Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. Para celebrar a data, a Controladoria Geral da União, o CGU lançou uma série de iniciativas para prevenir e para combater esse tipo de crime. Também durante o evento, a CGU premiou o portal que contribui para a transparência das ações do governo federal. Um site que reúne todas as informações e dados do governo federal. O Portal Brasileiro de Dados Abertos do Ministério do Planejamento foi uma das iniciativas de governo premiadas hoje na cerimônia de comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. A plataforma concorreu com outras 66 ações do governo federal. Esse é o portal onde todos os órgãos do governo disponibilizam os seus dados em formato aberto. Com isso, a gente aumenta a transparência e também permite que pesquisadores, instituições acadêmicas e até mesmo empreendedores trabalhem em cima dos dados governamentais, gerando produtos, serviços de valor agregado para a sociedade. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, a Controladoria Geral da União, CGU, lançou ainda uma série de ações para evitar o desvio de dinheiro público. Entre as ações de combate à corrupção está o lançamento de um sistema que calcula o valor de referência de 42 produtos adquiridos pelo governo federal. Essa ferramenta permite que a sociedade saiba, por exemplo, quanto o governo paga pelo litro da gasolina. O Banco de Preços está dentro do portal da transparência e deve dar maior precisão na estimativa de gastos de empresas, entidades e órgãos públicos. Dando mais transparência e permitindo a fiscalização por parte do cidadão, verificando aonde você paga mais, aonde você tem oportunidade para melhorar o preço e aqueles órgãos que têm feito compras mais adequadas. A CGU também apresentou uma agenda de combate à corrupção. Todas as ações adotadas pelo governo no combate a atos ilícitos vão estar reunidos na internet e podem ser acompanhadas pela sociedade. Acredito firmemente que nós inauguramos uma nova forma de atuação contra a corrupção no país. Mais fortalecimento das instituições públicas, mais transparência do Estado brasileiro, um Estado acostumado a sigilo, passou a ser um Estado transparente, um Estado de acesso à informação, garantia de informação ao cidadão e mudanças estruturantes na legislação brasileira. A CIDADE NO BRASIL